No dia 7 de setembro haverá manifestação em todo o país. Em Confresa não é diferente. Um dos coordenadores fala deste momento e convida a todos. A gente tem acompanhado o que está acontecendo a nível de Brasil. A gente está vendo que tem uma mobilização a nível nacional. E Confresa nunca foi diferente. Confresa sempre acompanhou o que acontece no Brasil como um todo. E dia 7 nós vamos fazer manifestação, carreata, como nós sempre fizemos. Não tem como ficar de fora, até porque esse é um momento importantíssimo. Estamos fazendo 199 anos de independência. Ano que vem faz 200 anos de independência no Brasil. E nós ainda estamos brigando por liberdade, por democracia. É algo que é inimaginável. Então vai ter sim uma carreata no dia 7, saída às 17h30. Desculpa, às 17h, na frente do posto Araúna. E a gente vai percorrer algumas ruas de Confresa. Esse é um movimento da sociedade organizada de Confresa. Não existe partidos políticos. Simplesmente é uma manifestação mesmo da população, como sempre a gente tem feito. E nada mais que justo. Você querer e você brigar por democracia, liberdade de expressão. É por você ter a oportunidade de falar o que você quer, desde óbvio. Sem agredir pessoas, sem denegrir pessoas. Enfim, eu acho que isso é o que a nossa Constituição nos permite. Agora, no estado do Pará, você viu aí que o governador de lá proibiu o pessoal de fazer manifestações. Então, é mais um motivo que a gente deve sair às ruas no dia 7. Então, eu diria, se você for na minha clínica lá em Porto Alegre, eu tenho a bandeira do Brasil hasteada desde quando eu fiz a clínica. Até aqui eu quero colocar também. Então, até eu conclamo os empresários. Coloque a bandeira do Brasil na frente da sua empresa. É louvável essa questão, é patriotismo. E vamos organizar. No dia 7 é feriado. Vamos fazer com que essa carreata seja a maior de confrédios. E eu te garanto que vai ser a maior. Porque é interessante, comparando com as outras carreatas, que a gente fazia um grupo de WhatsApp e era o grupo de WhatsApp. Nós fizemos um grupo, encheu, fizemos dois, encheu. E estamos no terceiro grupo de WhatsApp. Então, eu te falo que essa manifestação a nível de Brasil e com o Fresa vai ser uma das maiores que já ocorreram. Em relação ao estado do Pará, que é vizinho nosso aqui, então a gente fica, de certa forma, amedrontados. O que vem mais aí? Vão amordaçar a gente de vez? Porque, segundo o artigo 5 da nossa Constituição, você tem o livre direito de sair e se manifestar em áreas públicas, de forma ordeira, sem violência, sem autorização prévia. Então, se não existe autorização, como vem o governador agora e proíbe. Então, é mais um motivo que dia 7. A gente tem que sair às ruas e tem que se fazer ser ouvido. E essa manifestação, volto a dizer, vai ser uma das maiores que a gente já viu. O que vai dar? O pessoal vai falar, doutor Silvio, o que vai dar essa manifestação? A gente não sabe. Mas é um direito nosso de gritar, de cobrar, de extravasar isso aí. Então, vamos para a rua. O que vai ser amanhã, a gente não sabe. A gente só espera que isso traga coisas boas, que é o que a gente quer. A gente já espera que isso. A gente já espera que isso. A gente já espera que isso.